Já estou aqui sentada a postos com a minha entrevistada do dia. Boa tarde, seja bem-vinda. Doutora Amanda Gabriele Felipe Ferro. Ufa, que nome comprido. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Um prazer receber você aqui em casa. Abri esse bate-papo falando sobre autoestima, sobre sorriso. Quando a gente fala de sorriso, lentes de contato é um assunto que já vem de cara na mente de muitos de nós. Inclusive de mim, uma leiga no assunto. Mas agora você chega aqui para falar sobre um assunto que, pelo que eu entendi, é a novidade do momento. Facetas de resina. O que são elas, portanto, doutora? Sim, Tati. As facetas de resina, elas vêm nos últimos anos crescendo absurdamente. É um procedimento odontológico, feito uma camada sobre a face anterior dos dentes, com uma resina composta. Então a gente utiliza uma camada de resina na face anterior, que consegue alterar a cor, consegue alterar o formato e tamanho dos dentes. Nossa, e é assim, o último da tecnologia. A ponta. Sim. Nós temos vários tipos, né? Cada qual para a sua indicação, mas nós temos vários tipos de facetas, lentes de contato, né? E a gente tem alguns materiais também. Mas as facetas em resina composta, elas possuem, né, como outras, algumas vantagens, como por exemplo, ela não precisa, ela não tem a necessidade de desgastar dente sadio. Então em quase a sua totalidade dos casos, nós não precisamos fazer o desgaste de dente sadio para poder trabalhar com um acréscimo. Então a gente só trabalha mesmo acrescentando, acrescentando uma camada superficial, né, aos dentes. E aí a gente já consegue alterar cor, tamanho e forma dos dentes. E já pronto, já ganha um baita de um sorriso. Com certeza. Ô doutora, mas em quais casos que as facetas de resina são indicadas? As facetas de resina são indicadas para aqueles pacientes que pretendem, né, melhorar a estética do sorriso, né? É claro que nós precisamos fazer uma avaliação geral da condição de saúde bucal daquele paciente para poder indicar a melhor técnica, né, e a melhor, o melhor procedimento para ele. Então precisa sim de uma ser avaliada a condição dentária, se tem restaurações, se precisa fazer algum ajuste nessas restaurações. A sua condição de gengiva também precisa estar em dia, para daí a gente conseguir indicar esse procedimento. E também temos que levar em consideração a expectativa do paciente, né? Então a princípio a gente ouve as suas expectativas, ouve quais as suas queixas, né? Ali é isso tudo com a saúde bucal do paciente e aí sim a gente vai sentar e conversar sobre quais os procedimentos e técnicas são realmente indicadas para aquele paciente. Então é um tratamento bem individualizado. Cada paciente tem a sua indicação. Ô doutora, mas assim, se você foi e identificou que facetas de resina pode não ser o melhor ali naquele paciente, nem por isso ele vai deixar de ter uma opção, né, um tipo de tratamento para ter um sorriso mais bonito, dentes mais bonitos, né, para conseguir elevar aquela autoestima. Aí vocês vão estudar um outro tipo de tratamento. Mas é difícil ter alguma situação que contraindica a resina composta. Justamente por esse fato de que ela não precisa, né, em quase sua totalidade, quase 100% dos casos, não precisam de desgaste dentário, é difícil a situação que se contraindica uma faceta, um procedimento de faceta ou lente em resina composta. A senhora já falou alguns, mas só citou os principais. Vamos nos aprofundar com relação às vantagens. Certo? O que é que eu iria optar pelas facetas? A primeira de todas e a que eu acho mais importante é essa não necessidade de desgaste dental. E as facetas em resina composta, por isso, né, por esse motivo, a qualquer momento que você virar para mim e falar Doutora, eu não quero mais, eu quero retirar. Os seus dentes estarão sem nenhum prejuízo por baixo delas. Então, ao contrário de porcelana, que por mínimo que seja, necessita de um desgaste, um certo desgaste, as resinas compostas você pode remover e ter os seus dentes íntegros novamente. Então, além de que o custo-benefício dela é menor. Então, nós não temos uma fase laboratorial que precisa encaminhar isso para o proteste. Então, é tudo feito em boca, né, tudo manualmente esculpido em boca. Então, nós temos aí, nós conseguimos diminuir esse custo. Nossa, que bacana! E nem por isso o ônus de uma qualidade que vai deixar a desejar. Não, de forma alguma. Que legal! A resina composta, ela quebra facilmente? Não, é mito. Hoje em dia... É mito? É mito. Com as nanotecnologias, né, nós conseguimos uma resistência excelente em adesão da resina ao dente. O que acontece é que, como todo procedimento, né, em odontologia ou em qualquer área da saúde, nós precisamos ter uma indicação correta, uma técnica adequada e produtos de qualidade. Então, se a gente aliar todos esses itens que eu falei com o cuidado do paciente, né, nós teremos aí uma longevidade imensa com as facetas de resina. E vocês indicam, assim, pra adultos ou adolescentes já podem também procurar pelo tipo de tratamento? Então, as facetas em resina é um procedimento, como, né, qualquer outro na odontologia. Então, como não tem desgaste, não tem esse prejuízo à estrutura, pode sim ser indicado a adolescente e adulto. Então, de repente, um adolescente que tá ali vai participar de um baile de formatura, uma festa de 15 anos, ele quer pra aquele álbum estar feito. Com certeza. A gente começa a indicar a partir dos 18 anos, tá? Mas nada contraindica se o paciente com 15 tiver, não tiver satisfeito com o seu sorriso, tiver alguma questão estrutural que incomoda, né, desde que não influencie, né, Por exemplo, se outros tratamentos prévios já foram feitos e não resolveu a questão estética, por exemplo, o uso de um aparelho, né, o uso da ortodontia, a gente pode sim indicar as facetas de resina. E qual que é a durabilidade? Foi o que eu disse. Então, se a gente aliar a técnica adequada, né, a indicação ideal, o material de excelência e o cuidado do paciente, a durabilidade, ela é longíqua. De muitos anos. De muitos anos. E precisa ficar dando alguma manutenção? É o que eu sempre indico pros pacientes. A manutenção, ela é a mesma que nós deveríamos ter com os nossos dentes naturais. A visita rotineira, pelo menos uma vez ao ano. Então, a cada seis meses no dentista, pra gente fazer o repolimento, porque uma dúvida frequente também é, ah, se a resina composta, ela escurece, ela pega cor, ela amarela, né, é uma pergunta que eu sempre ouço. Se você fizer e nunca mais voltar ao dentista, sim, porque a sua alimentação, ela tem pigmentos, né, então você tem o extrato de tomate, a Coca-Cola, o café, é, então você tem pigmentos na sua alimentação. E esse pigmento, ele vai se aderindo, né, à estrutura ali da resina. Então, a cada seis meses, fazendo esse controle, né, indo ao dentista, fazendo a limpeza e fazendo um repolimento, essas resinas, elas estarão sempre em sua cor inicial. Agora, doutora, uma curiosidade particular. Lá, antigamente, tinha o que era demais, assim, era o tal do clareamento. Já é ultrapassado? Ninguém fala mais disso? Não, funciona. Funciona. É, é válido. Sim, é válido. Inclusive, previamente às facetas em resina, nós costumamos também indicar o clareamento. Que legal. Então, a gente faz o clareamento, né, porque às vezes o paciente, ele chega no consultório com a queixa da cor. Então, a gente oferece o clareamento. E às vezes já resolve. E às vezes já resolve. Então, a gente oferece o clareamento. Ah, não, eu quero um mais branco. Então, aí a gente vai pra uma técnica mais invasiva, que seria as facetas, né, acrescentar algo, né, e aí a gente parte pras facetas. Mas o clareamento, ele é válido sim, funciona muito bem. E na grande maioria das vezes, a queixa principal do paciente é a cor. É a minha, por exemplo. Bom, e a gente tá falando da senhora, doutora Amanda, que faz parte de uma equipe lá do consultório Odontologia Especializada, que já carrega no nome especializado, porque o time é de peso. É. Nós temos esse cuidado de ter na nossa equipe somente profissionais altamente capacitados. Então, todos os profissionais hoje que trabalham na Odontologia Especializada, são especialistas no que fazem. Então, nós temos, no meu caso, que, né, parto dessa questão estética e tratamento de canal. Nós temos o doutor Caio, que faz implante, cirurgia oral menor, extração de dente do juízo, né, extração dentária. Nós temos a doutora Bruna, que ela é odonto-pediatra e ela trabalha também com sedação. Então, é uma parte super procurada no consultório, porque a criança que tem menos de dois anos ou que tem alguma questão de trauma anterior, né, que tem, que não gosta de dentista, que tem aquele medo que é difícil a gente pôr a criança na cadeira e segurar e amarrar, né, a gente não gosta disso. Então, ela trabalha com essa questão da sedação e aí ela faz todo o procedimento com a maior segurança do mundo. Temos especialista em prótese, temos especialista em cirurgia bucomaxilofacial, então a gente trabalha com bastante confiança nos nossos profissionais. Isso é muito bacana, né, doutora? Porque às vezes o paciente vai lá e ele precisa procurar a senhora e a senhora precisa de um trabalho de um parceiro que vai estar ali dentro, ele não precisa se deslocar. Ele só vai trocar de sala, ele não precisa se deslocar de consultório, né? Às vezes ele nem troca de sala, às vezes os profissionais vêm todos... Já ajudam aí? É, fulano, vem aqui, doutora, vem cá, olha esse raio-x aqui pra mim. Aí a gente já troca informação, já passa pro paciente o que é melhor, né, pro seu carro, a gente discute junto com o paciente, porque esse que é o bacana. O interessante, o legal é você ouvir as queixas do paciente, né, entender o que aflinge ele, qual que é o problema que trouxe ele até nós, né, e colocar na mesa, as cartas na mesa, né? Olha, se você optar por esse procedimento, essa é a vantagem, essa é a desvantagem. Esse procedimento, essa é a vantagem, essa é a desvantagem, e juntos a gente chega no melhor tratamento. Maravilha. Exatamente. Doutora, por favor, a gente já falou de todo esse time, né, vamos falar onde que tá esse time, né? O endereço, por favor. A Odontologia Especializada, ela fica na rua Dr. Monir Tomé, 1293, tá? E o número pra contato é o 67991109797, esse número também é o WhatsApp. Vamos repetir então o WhatsApp? Vamos. 991109797. Maravilha, só mandar um WhatsApp, só aparecer no consultório, agenda a sua primeira consulta, a sua agenda tá sempre disponível pra comunidade. Com certeza. Doutora, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer conhecer a senhora, conhecer um pouquinho do seu trabalho. E volte sempre que quiser, porque a casa é sua, viu? Obrigada, vou ficar te aguardando também pra tomar um cafezinho lá com a gente. Ah, então tá bom. Muito obrigada. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha aqui no Acaso é Su e na volta tem mais, viu? Fica por aí. Fica por aí. Fica por aí. Fica por aí. Obrigado.